Como aconteceu lá em Paranaíba. É, um homem, ele atirou no passado, ele atirou no rosto da esposa, lá em Paranaíba. Esse crime aconteceu já há algum tempo, mas ele achou que ele ia se dar bem. É, achou que simplesmente fugindo, ninguém ia achar ele. Virou um Mr. M agora. Estala o dedo, some. É, não é assim não, bonitão. O autor foi preso em Minas Gerais. Ele foi preso na rodoviária com destino à Bahia. O Alex Santos tem todos os detalhes sobre esse caso. E um homem de 36 anos foi preso na última semana em Uberlândia, em ação conjunta entre as polícias civis de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O autor é acusado de ter efetuado um disparo de arma de fogo na face de sua mulher de 37 anos. Esse crime aconteceu na noite do dia 3 de março, aqui em Paranaíba. Foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e instaurado um inquérito pela delegacia de atendimento à mulher para apurar os fatos, o que levou à representação pela prisão preventiva. Equipes da DAND de Paranaíba efetuaram diligências até descobrir o paradeiro do autor que estava escondido na cidade de Uberlândia. Com o auxílio da polícia civil daquela cidade, na última terça-feira, dia 4 de abril, os policiais cumpriram o mandado de prisão. Ainda segundo a DAND, o autor estava na rodoviária comprando passagem para viajar naquele dia para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e a ação foi frustrada pela polícia civil. Conforme relatado pela vítima, era habitual o suspeito fazer roleta russa com seu revólver de calibre .32 com o intuito de intimidá-la. A mulher disse ainda que o suspeito se transformava sempre que ingeria bebida alcoólica e costumava ostentar a sua arma, chegando a apontar para ela e também para terceiros. Ela contou durante declarações que conviveu com o autor durante nove anos entre términos e reconciliações e que o relacionamento entre eles sempre foi conturbado por conta do perfil violento de seu companheiro. O homem já havia ameaçado de morte ela inúmeras vezes, inclusive utilizando facas e armas de fogo, mas ela tinha esperança de que ele pudesse cumprir suas promessas de mudança. Na data do crime, enquanto o casal discutia, o autor teria acionado o gatilho da arma por duas vezes contra a própria cabeça, mas não houve disparos pelo fato de não haver munição na câmara do tambor da arma em ambas as vezes. Ele então apontou a arma contra o rosto da vítima e acionou o gatilho pela terceira vez, efetuando um disparo a queima-roupa, atingindo a face da mulher, não ocasionando o óbito por circunstâncias alheias à vontade dele. A mulher foi socorrida por vizinhos da propriedade rural e foi levada para o pronto-socorro aqui de Paranaíba. A prisão preventiva do homem foi decretada no dia seguinte pelo Poder Judiciário da cidade e desde então o suspeito estava coragido. O autor foi encaminhado aqui para Paranaíba novamente, interrogado pelos policiais, mas acabou negando todos os fatos do crime. O autor foi encaminhado aqui. O autor foi encaminhado aqui. O autor foi encaminhado aqui.